e fala galera do youtube tranquilo eu sou fernando costa mané da ilha sou aqui de floripa hoje eu tô aqui nesse lugar espetacular para mostrar para vocês essa maravilha da nossa beira ma norte beleza já vou pedir para vocês aí se inscrever no canal deixar o like compartilhar os vídeos ficar comigo aí até o final que tem bastante coisa legal aí para vocês beleza galera aqui até 2022 eles vão construir uma marina vai ser show de bola a obra que eles vão fazer aqui naquela na ponta do coral aqui é rapaziada aqui é o cochichos que é o ponto mais frequentado aí pela rapaziada ponto de encontro da turma estaciona os carros aqui na frente aqui ó aqui é onde aqui são dois estacionamentos que tem tem esse aqui tem outro mais lá na frente né então aqui o pessoal deixa os carros para dar aquela caminhada festa comemorativa de futebol qualquer evento que tem aí esportivo é mostro carro antigo aqui também um ponto legal da rapaziada aí aqui são os prédios os luxuosos da ilha né na beira-mar norte a beira-mar aqui ela tem sete quilômetros de extensão são três pistas para para ir três pistas para voltar né uma das vias principais aí para a praia do leste está legal para dar uma caminhada vou mostrar umas coisas legais aí para vocês aí só visão e a ponta do coral ali eles vão fazer uma um parque urbano e uma e uma marina vai ser um projeto gigantesco aí que a prefeitura já tá tá parece que até em dois mil e vinte e dois já vão começar a fazer é ficar show de bola hotéis marinas rapaziada caminhando aí na beira-mar show de bola aqui da beira-mar tem uma visão lá por morro da cruz ó lá em cima rapaziada essa avenida aqui ela corre junto ao mar construída sobre o aterro da década de 1960 é bem antiga essa rodovia aqui na década de 1980 ela foi ampliada e tornou o seu formato atual né ela foi integrada no aterro da baía sul na década de 1970 só os prédios aqui em cima aqui ó os prédios bonita a avenida beira-mar aqui ó ela leva em sentido lá para as praias do norte e do leste né e também lá para a universidade para a universidade para a universidade e ela também vai tu pode ir pela pela pelo norte aqui em direção à universidade tu pode ir lá para praia do sul aí tu passa pelo bairro pantanal galera que a beira-mar aqui ela é super valorizada né por ela ficar próximo ao mar né dessa visão maravilhosa aí ó e ela é famosa ainda por ser uma das regiões mais valorizadas da cidade uma cobertura mais ou menos aqui assim ó tu não encontra por menos de um milhão um milhão de reais e outra né as principais festas de final de ano festa de ano novo aqui em floripa aqui na beira-mar para mais de 350 mil pessoas e eles querem fazer fazer revitalizar isso aqui né já fizeram um tratamento saneamento de esgoto para fazer com que essa praia aqui ó ela seja limpa por ela seja própria para banho né eles fizeram recentemente esse tratamento né que fica lá na frente depois eu vou mostrar para vocês onde é que fica mais ou menos nessa direção aqui ó aqui na frente aqui ó tem um mac donalds mac donalds bem na frente aqui ó beira-mar ali em seguida já é o shopping beira-mar tem uma história legal desse shopping aí eu vou falar para vocês aí caminhar aqui de manhã na beira-mar bastante gente se exercitando tá um clima bem agradável tá show de bola tá bem massa mesmo fica ligado na visão aí e vou mostrar mais coisas fica ligado até o final aí é rapaziada essa aqui é a praça governador Celso Ramos ela fica bem aqui em frente à avenida beira-mar norte né tem bastante árvore bastante e ela ela foi revitalizada agora recentemente tem academia lá para terceira idade lá o banquinho para terceira idade sentar não só para terceira idade mas também para o jovem né para quem estiver passando por aqui ó não deixar de prestigiar que é uma praça bem legal ela é bem bem ampla esse lado aqui também tem bastante bastante banquinho tem bastante árvore para rapaziada descansar ela fica aqui fica bem localizada aqui em frente à beira-mar norte ó bem próximo ao beira-mar shopping né fica logo ali na frente aí ó lugar assim que no verão aqui que é um lugar bem quente ela faz árvore aqui deixa o cara bem bem ela é bem arejada né ali na frente tem outro parquinho do pessoal da prefeitura tá ali ó firme e forte ia limpando as as folhas por causa do vento aquele ali é o nosso governador Celso Ramos ali na estátua ali ó tá ali ele ali ó não pode deixar de passar aqui nessa pracinha aqui ó fazer as crianças para brincar tem dois parquinho bem completo beleza vamos para frente vamos para frente que eu vou voltar lá para beira-mar lá para mostrar para vocês ali ó e não vou não vou cansar de pedir para vocês aí me dar uma força se inscrever no canal deixar o like compartilhar os vídeos indicar o vídeo aí para rapaziada da família beleza o shopping de ira-mar aqui na frente eu vou mostrar para vocês ali vou mostrar um pouquinho mais aqui a frente do hotel majestique aqui ó e eu vou mostrar aqui um pouquinho da praça para vocês aqui rapaz aqui no atual beira-mar shopping aqui situava-se o estado do Adolfo Conde pertencente ao Havaí futebol clube esse espaço aqui ele foi vendido né a um grupo de empresário que ali construíram esse shopping aí ó o campo da Havaí era aqui daí foi passado para lá né esses empresários construíram toda ressacada e deixaram e deixaram para eles são baita do shopping qualquer hora vou fazer um vídeo ali dentro para vocês aí vamos lá para beira-mar vamos lá rapaz aqui na beira-mar é em torno dela aqui na extensão que ela tem ela tem ela tem sete quilômetros de extensão né ela é bem bem grande e aqui principalmente nessa parte ali da onde eu mostrei para vocês do coxicho para cá né tem hotel tem restaurante tem tem parque tem verdureira feira né tem feirinha tem um monte de assim né para poder fazer alguma coisa para se distrair para comer né tem banco tem farmácia hotel hotel tem tudo aqui eles alugam também apartamento na temporada aí final de ano né para festa de fim de ano bora lá tem mais coisa para mostrar para vocês ali na frente é uma praça que é a praça dos namorados vou mostrar para vocês ali rapaziada em torno da beira-mar tem esse banquinho assim ó para rapaziada descansar ela ainda tá imprópria para banho né olha só aí a praia é legal assim ó praia é uma extensãozinha legal só que eles tem que limpar muita coisa ainda né olha aqui na frente aqui ó ali tem um chuveirinho rapaziada tomar banho vem jogar um futebol e um vôlei ali na praia fizeram essa área aqui de recriação aí pessoal fazer fazer exercício aí fazer exercício aí ó a mesinha para jogar um jogar um a dama jogar um como é que é aquele jogo de tabuleiro né aí aí ó que é pra academia aqui ó ferro pra academia galera se exercitando aí ó pessoal batendo uma bola tem aguinha de coco gelada caldo de cana bom dia bom dia rapaziada aí batendo uma bola lugar show de bola aqui é o horário né das 9 às 10 da manhã das 10 às 11 das 2 às 15 das 15 às 16 essa é a nossa beira-mar olha aí ó opa coisa linda hein aham obrigado mais um pouquinho nós estamos ali perto da ponte a ponte fica mais ali pra frente ó aqui é o segundo estacionamento na beira-marra aqui fica mais próximo do centro né aqui atravessou aqui atravessou a ruazinha aqui já tá praticamente no centro daí muitos deixam o carro aqui e vão trabalhar olha aí ali a zona azul também já botaram placa de zona azul ali ó plaquinha imprópria pra banho por enquanto eu acredito que eles vão dar jeito nessas águas aí olha mais uma academia ali ó uma balancinha aí pra rapaziada aqui o estacionamento também é grande podia até trazer o carro pra deixar aqui mas daí é eu queria mostrar desde lá do cochicho pra vocês até aqui estação elevatória isso aí é o tratamento do dessa água que vai toda toda eu acredito que aqui toda todos os condomínios que tem aqui na beira-mar a água passa por aqui e faz o tratamento ó unidade de recuperação ambiental ura beira-mar projeto de balneabilidade da beira-mar norte março de 2019 é todo o tratamento de toda toda a área aqui da beira-mar pra poder manter a água do mar aqui limpa pro pessoal tomar banho né açaí ali e aí rapaziada que visão que visão da nossa bahia coisa mais linda floripa olha rapaziada da concapta aí ó tô em tudo quanto é canto limpando deixando as paradas limpinha olha só show de bola os empreendimentos aí ó gigantesco galera eu espero que vocês tenham estejam gostando do vídeo aí tem mais coisa pra mostrar esse vídeo vai ficar um pouquinho longo aí mas eu acho que vale a pena conhecer bem a nossa beira-mar e nossos pontos turísticos né que é show de bola nossa cidade tem tem essas e outras atrações aí que a galera que vem de fora aí nossos nossos visitantes não pode perder de visitar né aí ó acho que a galera que vem pra cá normalmente não volta pra pra cidade natal né fico aí né porque aqui é uma cidade maravilhosa show de bola vou levar vocês lá no trapiche lá rapaziada isso aqui ó é a praça dos namorados ela era chamada antigamente é a praça lauro miller aqui em 1761 e 1765 ele foi construído um forte o forte o nome do forte era forte são francisco xavier olha só os canhões que tem aqui ó aqui ó é o lugar ideal pra trazer a namorada no dia dos namorados comprar uma flor aí ó vamos pra beira-marca vou mostrar pra vocês agora o trapiche aí rapaziada aqui é o trapiche aí é o famoso trapiche de floripa da beira-mar norte antigamente existia um outro nesse local aqui outro menor né só que foi interditado em 2006 porque ele tava muito muito ruim pra galera entrar em cima tava bem precário né ele foi interditado e no final do ano de 2010 começou a construção desse aí ó que foi inaugurado em 2011 olha só aqui tem uns tem uma academiazinha também aí rapaziada aqui em frente o trapiche estacionamento aqui ó tem as bikes aqui que podem ser alugadas né tem um barzinho aqui na frente tem um barzinho aqui com as cadeirinhas pra tomar uma água um refrigerante sofazinho aqui ó aí ó tem aqui em frente o trapiche aqui ó esse trapiche ele tem 62 metros de extensão e aí e aí Se inscreva no canal Olha só Lá no alto Morro da Cruz Nós viemos de lá Daquela ponta lá um pouquinho Mais pra lá, que lá é o cochicho Olha só, a embarcação é uma coisa mais linda Aqui a galera vem pescar também Balinha na água Olha só Lá está um pedacinho da ponte Nós vamos até lá o final Tem aqui mais pra mostrar aqui Esse show de imagem pra vocês aí Bora, vamos lá pra ponte Vou mostrar a ponte pra vocês ali Lá de baixo, vamos até lá pertinho Olha aí, pra não dizer que é mentira O pescador, o bicho é bom O bicho é bom Olha aí, pra não dizer que não tem peixe aí não Tem gente que diz que não tem peixe aí É, tem bastante Só que não sabe pescar, né Vou mostrar pro meu pai Aí pai, o pescador é assim Dizem que não tem peixe aí Tem bastante Olha esse, a tainhazinha Já tá safo ali, ó Pegar mais outro já dá pra família Não só pra, né, pra pessoas especiais Mas também tem academiazinha assim Olha, pra subir ali, ó Rapazes, daqui pra frente ali Daqui pra frente ali tem bastante vento Tá? Espero que não atrapalhe aí vocês aí O meu falatório E... mas eu boto uma musiquinha Se tiver muito vento na hora que eu estiver editando Vou mostrar pra vocês ali embaixo da ponte Ali embaixo da ponte tem uma surpresa Eu vou mostrar pra vocês já já Fique ligado aí que tem mais um pouquinho Beleza? Lá embaixo, lá no começo da ponte Lá onde eu tô mostrando lá, ó No meio dos matos lá Tem algumas ruínas do forte de São João Feito em 1793 E demolido... foi demolido pra... pra fazer a ponte, né Quem passa pela beira-mar continental Embaixo da... da ponte ali A ponte é Ciro Luz Não imagina que ali pertinho Existia um forte Que... uma fortaleza, né Que foi erguida há 228 anos Lá embaixo, ó, daquele matagalá, ó E tem... tem algumas... Alguns vestígios lá do... dessa fortaleza ainda O canal, passa a desembarcação por aqui, ó Ali é um porto, ali, ó Aqui é a beira-mar continental Rapaziada, e por último Vou mostrar pra vocês aqui Nosso forte Santana do Estreito Vou ver se eu consigo entrar ali Vou mostrar pra vocês ali Fica ligado na visão Fica ligado na visão O museu ali da polícia, tá tudo... O museu da polícia Ali tá tudo fechado pra reforma Até por causa da pandemia Não tão podendo atender ninguém ali, né Mas ele deixou nós vir aqui Pra dar uma visão debaixo da ponte aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha lá, galera Olha só Lá embaixo, lá Lá embaixo, lá é o... É o outro forte Que tem algumas estruturas lá ainda Que dá pra ver, né Do antigo forte É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Vou pedir pra vocês aí Mais uma vez Mais uma vez Se inscrever no canal Deixar o like Compartilhar os vídeos E dar uma força aí Pra chegar a mil inscritos até o final do ano Vocês assistam meus vídeos até o final E conto com a ajuda de vocês aí Beleza? Fique com Deus aí E até o próximo vídeo Falou, valeu!